Música Olá, eu sou Tawani, o Mundo e o DM News está de volta. O batalhão de operações especiais da Polícia Militar foi acionado na manhã desta terça-feira para averiguar uma suspeita de bomba em uma caixa de papelão que foi deixada em frente à Faculdade de Medicina da UFG, no setor universitário aqui em Goiânia. O conteúdo da caixa, que tinha a palavra manifesto, escrita em um dos lados, eram apenas livros. Há suspeita de que o objeto tinha sido deixado por algum aluno da universidade. Ultimamente, vários troços de bomba estão aterrorizando a população. O DM News fica por aqui a qualquer momento. Mais notícias. Música 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 Música